Música Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados Gráfica Seriema, Serlink, Centro de Formação de Condutores Grand Prix, Sacoplast, Inflex, Academia Espaço Vital Música Leite que é leite, é leite cambi Leite que é leite, é leite cambi É saboroso, é saudável, é muito gostoso Leite que é leite, é leite cambi Olá para você que assiste o Caminhos da Bike, já ouviu falar do verbo rotariar? Pois é, ele é conjugado através de ações praticadas por uns tais de rotarianas Música Qual que é o cardápio hoje? Fecha, pergadinha Mas que comilão? Não, não, não Comer, 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 é o melhor para poder crescer Música É importante que sejam projetos realmente sérios Levado por pessoas sérias Para que os empresários possam acreditar realmente Eu tenho certeza que todo mundo tem prazer em ajudar Precisa ter confiança de que os recursos vão chegar para quem precisa A gente é o quarto ano dessa parceria do Roteiro Dourados com o Sindicato Rural de Dourados E o objetivo da renda oferida é para transformarmos em cadeiras de rosa Para atender a população a uma necessidade Música É a corrida do Roteiro Dourados É a corrida dos casais, está dando 100 reais Casal número 1, casal número 2, número 3 avançam Vem acordar lá A curva que é possível, a gente pode cair na cadeira Ai, casal número 1, casal número 2, casal número 2 Esse cachê teria que ser dado metade do cachê da bolsa de apostas Para o vencedor, ou para o touro, ou para o peão Ambos abriram mão do cachê deles Em benefício do banco de cadeira de roda do Roteiro Clube Dourados Guaicurus O Otávio Bruno da Silva contra o touro tigre É um desafio do bem Toda arrecadação vai para o Roteiro Clube Olha o Otávio Bruno, o trem patrulhou, balançou, perdeu, desceu E quantas cadeiras foram arrecadadas com esse cachê? 34 cadeiras de rodas Carinhos da Bike, educação e informação com criatividade na TV Tchau pessoal Um oferecimento de Medianeira Dourados Gráfica Seriema Serlink Centro de Formação de Condutores Grand Prix Sacoplástico Inflex Academia Espaço Vital Leite que é leite, é leite cambi Leite que é leite, é leite cambi É saboroso, é saudável, é muito gostoso Leite que é leite, é leite cambi Leite que é leite, é leite cambi Leite que é leite, é leite cambi Legenda Adriana Zanotto